Ah, não pode mais meu coração Viver assim de lacerado Escravizado a uma ilusão que é só Desilusão Não, não seja a vida sempre assim Como o luar desesperado A derramar melancolia em mim Poesia em mim Vai, triste canção Sai do meu peito e semeia emoção Que chora dentro do meu coração Não, não seja a vida sempre assim Não, não seja a vida sempre assim Como o luar desesperado A derramar melancolia em mim Poesia em mim Vai, triste canção Sai do meu peito e semeia emoção Que chora dentro do meu coração 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 Hum, hum, hum Já conheço os passos dessa estrada Sei que não, hum Sei que não vai dar em nada Seu segredo sei de cor Já conheço as pedras do caminho E sei também que aqui sozinho Vou ficar tanto pior O que é que eu posso Contra o encanto Desse amor que eu nego tanto Evito tanto E que no entanto Volta sempre a enfeitiçar Com seus mesmos tristes velhos fatos Que num álbum de retratos Eu teimo em colecionar Lá vou eu de novo como um tolo Procurar o desconsolo Que eu cansei de conhecer Novos dias tristes Noites claras Versos, cartas, minha cara Ainda volto a lhe escrever Pra lhe dizer que isso é pecado Trago o peito tão marcado De lembranças do passado E você sabe a razão Vou colecionar mais um soneto Outro retrato em branco e preto A maltratar meu coração Vou colecionar mais um soneto Outro retrato em branco e preto A maltratar meu coração Eu sei que vocês vão dizer Que é tudo mentira que não pode ser Porque depois de tudo que ela me fez Eu jamais deveria aceitá-la outra vez Bem sei que assim procedendo Me exponho ao desprezo de todos vocês Lamento, mas fiquem sabendo Que ela voltou e comigo ficou Ficou pra matar a saudade A tremenda saudade que não me deixou Que não me deu sossego Que não me deu sossego momento sequer Desde o dia em que ela me abandonou Ficou pra impedir Ficou pra impedir Que a loucura Fizesse de mim um mulango qualquer Ficou dessa vez Para sempre Se Deus quiser Neste versos tão singelos Minha bela Minha bela Meu amor Pra você Quero contar Do meu sofrer E a minha dor Eu só que nem sabia Quando canta é só tristeza Desde o gaio onde ele está Nessa viola eu canto e gemo de verdade Cada toada representa uma saudade Eu nasci naquela serra Num ranchinho Do beira chão Tudo cheio de buraco Quando chega a madrugada Lá no mato a passarada Príncipe um barulhão Nessa viola eu canto e gemo de verdade Cada toada representa uma saudade Cada toada representa uma saudade Desde o jeito de falar Desde o jeito de falar Pois o jeca quando canta tem vontade de chorar Eu choro que vai caindo Devagar vai se sumindo Como as águas vão pro mar Eita Esse corpo moreno Cheiroso e gostoso Que você tem É o corpo delgado Da cor do pecado Que faz tão bem Esse beijo molhado Escandalizado Que você deu Tem sabor diferente Que a boca da gente Jamais esqueceu E quando você me responde Umas coisas com graça A vergonha se esconde Porque se revela a maldade da raça Esse corpo de fato Tem cheiro De mato Saudade Tristeza Essa simples beleza Esse corpo moreno Morena enlouquece Eu nem sei bem porquê Só sinto na vida O que vem de você Ai 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 No rancho fundo Bem pra lá Do fim do mundo Onde a dor e a saudade Contam coisas da cidade No rancho fundo De olhar triste e profundo Um moreno Canta as mágoas Tendo os olhos rasos d'água Pobre moreno Que de tarde no sereno Espera a lua no terreiro Tendo um cigarro Tendo um cigarro Por companheiro Sem um aceno Ele pega da viola E a lua por esmola Vem pro quintal Desse moreno No rancho fundo No rancho fundo Bem pra lá Do fim do mundo Nunca mais Houve alegria Nem de noite Nem de dia Os arvoredos Já não contam mais segredos E a última palmeira Já morreu na cordilheira Os passarinhos Internaram-se nos ninhos De tão triste esta tristeza Enche de trevas a natureza Tudo porque Só por causa do moreno Que era grande Hoje é pequeno Para uma casa De sapê Se Deus soubesse Da tristeza Lá na serra Mandaria lá pra cima Todo amor Que há na terra Porque o moreno Vive louco De saudade Só por causa do veneno Das mulheres da cidade Ele que era O cantor da primavera Que até fez do rancho fundo O céu maior que tem no mundo O sol queimando Se uma flor lá desabrocha A montanha vai gelando Lembrando o aroma da cabrocha O céu maior que tem no mundo Claro que tem no mundo Como nem no mundo Vamos ver Cuidado Lá na terra Nosso amor que eu não esqueço E que teve o seu começo Numa festa de São João Morre hoje sem foguete Sem retrato e sem bilhete Sem luar e sem violão Perto de você me calo Tudo penso e nada falo Tenho medo de chorar Nunca mais quero seu beijo Mas meu último desejo Você não pode negar Se alguma pessoa amiga Pedir que você lhe diga Se você me quer ou não Diga que você me adora Que você lamenta e chora A nossa separação E as pessoas que eu detesto Diga sempre que eu não presto Que o meu lar é o butiquim Que eu arruinei sua vida Que eu não mereço a comida Que você pagou pra mim Se alguma pessoa amiga Pedir que você lhe diga Se você me quer ou não Se você me quer ou não O meu lar é o butiquim Que eu arruinei sua vida Que eu não mereço a comida Que você pagou pra mim O meu lar é o butiquim Que eu não mereço a comida Que eu não mereço a comida Ainda é cedo, amor Mal começaste a conhecer a vida Já anuncias a hora de partida Sem saber mesmo o rumo Que irás tomar Preste atenção, querida Embora eu saiba Que estás decidida Em cada esquina Cai um pouco a tua vida Em pouco tempo Não serás mais quem tu és Ouça-me bem, amor Preste atenção O mundo é um moinho Vai triturar Teus sonhos tão mesquinhos Vai reduzir as ilusões a pó Presta atenção, querida De cada amor Tu herdarás só o cinismo Quando notares Estás à beira Do abismo Abismo Que cavaste Com teus pés Ainda é cedo, amor Ainda é cedo, amor Mal começaste a conhecer a vida Já anuncias a hora de partida Sem saber mesmo o rumo Que irás tomar Presta atenção, querida Embora eu saiba Que estás decidida Em cada esquina Cai um pouco a tua vida Em pouco tempo Não serás mais quem tu és Ouça-me bem, amor Presta atenção O mundo é um moinho Vai triturar Teus sonhos tão mesquinhos Vai reduzir as ilusões a pó Presta atenção, querida De cada amor Tu herdarás só o cinismo Quando notares Estás à beira Do abismo Abismo Que cavaste Com teus pés Bate outra vez Com esperanças O meu coração Pois já vai terminando O verão Enfim Volto ao jardim Com a certeza Que devo chorar Pois bem sei Que não queres voltar Para mim Queixo minhas rosas Mais que bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas Exalam O perfume Que roubam de ti Ai Devias vir Para ver Para ver os meus olhos Tristonhos E quem sabe Sonhavas Meus sonhos Por fim Por fim Por fim É impossível nesta primavera Eu sei Impossível Pois longe estarei Mas pensando em nosso amor 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 Sincero Ai Se eu tivesse Autonovia Se eu pudesse Gritaria Não vou Não quero Escravizaram assim Um pobre coração É necessária A nova abolição Pra trazer de volta Minha liberdade Se eu pudesse Gritaria Amor Se eu pudesse Brigaria Amor Não vou Não quero Não quero Escravizaram assim Um pobre coração É necessária A nova abolição Pra trazer de volta Minha liberdade Se eu pudesse Gritaria Amor Se eu pudesse Brigaria Amor Não vou Não quero Não Não quero Minha liberdade 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 Minha liberdade